19 funcionários da Vale são resgatados de mina no Canadá. 20 trabalhadores seguem presos no interior da mina após acidente. Empresa afirma que previsão é que eles devem chegar à superfície ainda nesta manhã por meio de um sistema de escada de saída secundária. Assista agora em Últimas Notícias. A Vale informou nesta terça-feira, 28, que 19 trabalhadores já foram resgatados da mina subterrânea Totem, no Canadá, após um acidente com uma pá escavadeira na tarde de domingo, 26. 39 trabalhadores da mineradora brasileira ficaram presos na mina, que produz níquel em Sudiburi, em Ontário. No momento do acidente, os trabalhadores estavam a uma profundidade entre 900 e 1.200 metros. Segundo a Vale, a previsão é que os demais 20 empregados, que ainda estão presos, devem chegar à superfície ainda nesta manhã por meio de um sistema de escada de saída secundária. Os trabalhadores ficaram presos após um acidente com uma pá escavadeira. O equipamento estava sendo transportado pelo acesso à mina e se desprendeu, bloqueando o SAFT, abertura vertical por onde passam as instalações, e com isso, impediu a saída dos empregados. Segundo a Vale, os funcionários não puderam sair da mina devido a danos no eixo, que abriga o meio de transporte, espécie de elevador, entre a superfície e o subsolo. Imediatamente após o incidente, os funcionários seguiram para os postos de refúgio subterrâneos como parte dos procedimentos padrão da empresa, segundo a companhia. A retirada dos empregados está sendo apoiada pela equipe de resgate de minas da Vale e pela Ontario Mini Rescui. Não há relato de ferimentos. Segundo a empresa, os que já voltaram à superfície estão saudáveis e estão ansiosos para voltar para casa. A produção na mina está temporariamente suspensa. Nos primeiros seis meses de 2021, a mina de Totem produziu 3.600 toneladas de níquel no local. Confira a íntegra do novo comunicado da Vale. A Vale informa que o retorno dos empregados à superfície na mina Totem em Sudiburi, Ontário, Canadá continua nesta manhã após a subida bem-sucedida de muitos deles durante a noite. Dezenove pessoas já voltaram à superfície no início desta manhã e o restante está a caminho. No domingo, 39 empregados não puderam sair da mina devido a danos no eixo, que abriga o meio de transporte, espécie de elevador, entre a superfície e o subsolo. Enquanto as condições no eixo eram avaliadas, os empregados se dirigiam a estações de refúgio subterrâneas como parte dos procedimentos padrão da empresa. No domingo à noite, eles começaram a chegar à superfície por meio de um sistema de escada de saída secundária. Agradecemos aos empregados afetados por sua paciência e perseverança e às equipes de resgate de minas por sua dedicação e apoio incansáveis, disse Gord Gilpin, chefe de operações de mineração das Operações da Vale, em Ontário. Este tem sido um esforço de equipe incrível. Os demais empregados devem chegar à superfície ainda nesta manhã. Os que já voltaram à superfície, estão saudáveis e estão ansiosos para voltar para casa. A saída dos empregados está sendo apoiada pela equipe de resgate de Minas da Vale e pela Ontário Mime Rescui. E aí E aí Tchau.